Pineda se despede do Vitória, agradece a oportunidade e anuncia retorno ao Chile. A passagem de Pineda pelo Vitória chegou ao fim. Como antecipado pelo Galácticos Online, o atacante rescindiu seu contrato, que ia até o mês de julho. Nesta quarta-feira, 14, o chileno se despediu do rubro negro. Através da sua assessoria de imprensa, o jogador agradeceu a oportunidade ao Leão. O atleta ainda comentou sobre o futuro e revelou que está retornando ao Chile, onde já tem propostas para atuar. Vamos ler a carta de Pineda. No início do ano, recebi uma boa proposta para vir ao Brasil e atuar pelo Vitória. Tive a felicidade de viver bons momentos em um clube de tradição, marquei gols, dei assistências, pude ajudar o time quando fui acionado, e isso me deixa orgulhoso. Não é segredo para ninguém que, quando um estrangeiro chega, é preciso um tempo de adaptação por tudo o que envolve o processo. Apesar de não ter tido a sequência que pensava ser necessária para encaixar meu jogo no Brasil, consegui render, mas agora abro mão de uma consolidação no país para retornar às minhas origens. Tenho minha família, minha esposa, que também é chilena, e dois filhos pequenos que, assim como eu, estão sentindo falta de casa. Ao mesmo tempo, alguns clubes consultaram minha situação junto ao meu empresário, então achamos por bem encerrar meu vínculo com Vitória antes de conversarmos com outras equipes. Vimos isso como a coisa mais correta a se fazer neste momento. Desta forma, encerro aqui minha passagem pelo Vitória e levo comigo o carinho que sempre recebi de todos ao longo desse tempo que estive no clube. Agora, sigo meu caminho em busca do melhor para minha carreira, desejando sempre sorte aos amigos que fiz no Brasil. Pineda, meu caro amigo, nós torcedores do Vitória só temos uma coisa a te dizer, já vai tarde. Hasta la vista, baby! Tchau, tchau!